Oi, meu nome é Gibran, aqui no canal Natal em Chamos, e hoje, infelizmente, eu vou postar a última matéria que eu tenho do jornalista e radialista policial, o Biratan Camilo, quando ele trabalhava na TV Ponta Negra na década de 80, para ser bem específico, no final do ano de 1987. A matéria é a respeito de uma fuga que aconteceu na terceira delegacia, na terceira DP, que ficava ou fica no Alecrim. A fuga em questão é do detente chamado Manuel Luiz Freire, aqui eu vou ficar chamando ele de Freire. No começo da matéria, o Biratan Camilo fala que ele era acusado de fazer parte de um grupo de... Sim, e várias outras acusações que pesava sobre ele. Mas antes, eu quero aqui mostrar para vocês, coisa que eu não faço muito, mas a partir de agora eu vou mostrar o meu livro que há pouco tempo, menos de um ano, eu escrevi, do Uber ao Ecstasy. Quem quiser adquirir o meu livro, o livro custa R$ 35,00. Se você for de Natal, a gente pode marcar e eu entregar o livro pessoalmente para vocês, com a maravilhosa dedicatória. Quem for de fora, o frete não passa de R$ 15,00. Entra em contato comigo para adquirir. Agradeço muito você que queira contribuir com o meu trabalho. Vamos voltar para o vídeo. Grupos esses muito populares na década de 80 e até hoje muito aclamado por uma boa parte, infelizmente, da população. O Biratan Camilo, ele fala no começo da matéria que o tal do Freire era acusado em conjunto com o Tenente Gurgel e também com um tal de Mão de Onça, que me parece ter sido um agente da Polícia Civil. Ainda consegui encontrar uma matéria que o Freire, em conjunto com o Mão de Onça, eles foram acusados e condenados pelo assassinato de um cidadão chamado de Galdino e isso foi feito a sangue frio. Em uma extensa matéria publicada em um grande jornal de circulação aqui de Natal, o Mão de Onça teve uma desavença com o Galdino e o Freire tomou as dores. O Freire levou o Galdino para as proximidades do conjunto de Ponta Negra, dizendo que iriam ficar com umas meninas e lá o crivou de Paz. O Freire, após o ocorrido, foi ao encontro do Mão de Onça, mas o Mão de Onça não acreditou e eles dois, os dois foram lá ver o corpo para o Mão de Onça ter a certeza que o ato fora consumado. Após a comprovação, eles foram embora. Após o ocorrido, até onde eu saiba, até onde eu pude constatar, o Freire foi transferido para o Caldeirão do Diabo. Logo em seguida, ele conseguiu ficar na terceira delegacia do Alicrim por motivos de saúde. E claro, de lá ele conseguiu a sua fuga, de lá ele conseguiu a sua evasão. Se na década de 80 era fácil escapar do Caldeirão do Diabo, que era um presídio, imagine a Valir escapar de uma delegacia. Eu não consegui encontrar que fim levou ele. Quem souber, ou quem conheceu o seu paradeiro, coloque nos comentários aí embaixo. Infelizmente, pessoal, esse é o último vídeo que eu tenho do meu saudoso pai. Por aqui a gente encerra o que eu tinha dele. Pessoal, finalmente chegamos aos 6 mil inscritos aqui do canal. Agradeço muito. Bora ver, vou colocar a meta para se a gente chegar no final do ano com 10 mil inscritos. Acho difícil que isso aconteça, claro, mas tudo pode acontecer. Galera, quem puder, compartilha os vídeos em grupos de WhatsApp e Telegram. Agradeço muito. Se inscreve no canal, que isso ajuda muito a engrandecer. E claro, quando você dá o seu joinha, o meu vídeo, o vídeo do canal Natal em Chamas é mostrado para mais e mais pessoas. É isso. E se tudo der certo, próxima semana tem mais. Valeu! No, não, não. Ele é acusado de ter praticado vários crimes em companhia dos cabos, Odimário, Dionísio, Tenente Gugel e Mão de Onça. Na quinta-feira passada, ele dava entrada na terceira delegacia de polícia no bairro do Alicrim, por determinação do juiz Alci Medeiros, juiz auxiliar da primeira vara criminal, que não ouviu, não quis a opinião do promotor público, do representante do Ministério Público. Aqui, no interior da terceira delegacia de polícia no bairro do Alicrim, nós encontramos a esposa de Manoel Luiz Freire, e ela que esteve logo cedo no seu estabelecimento comercial, e já trazia o café do seu marido quando chegava e era informada de que Manoel Luiz Freire havia se evadido. A senhora pode informar, qual o nome da senhora, por favor? Edna Maria da Trindade Freire. Dona Edna, o que a senhora pode informar sobre esta fuga? Não posso informar nada, porque ele não falou nada, e ele falou com as meninas normalmente, eu nunca pensei em onde ele saia assim, não. Como é que ele conseguiu a transferência da colônia penal para a terceira DP? O advogado pediu e o juiz assinou para ele vir para a terceira DP. Segundo informações colhidas pela reportagem da TV Ponta Negra, Manoel Luiz Freire veio fazer tratamento médico especializado. Nesta cela, Manoel Luiz Freire, integrante do Esquadrão da Morte, estava recolhido. Na noite de ontem, ele pedia ao agente Alexandre para que a cela ficasse aberta, pois em caso de necessidade fisiológica, ele ficava com livre acesso neste corredor. Mas neste corredor, ele conseguiu se deslocar até aquela localidade onde, de imediato, começou furando e botando esta toalha molhada para evitar barulho, para que policiais fossem, tomassem conhecimento do fato. Daqui, ele conseguiu sua evasão, partiu deixando um bilhete, dizendo, não culpe Alexandre, pois Alexandre não tem culpa, nem meus familiares tomam conhecimento de que eu irei embora. Este é o doutor Vicente Holanda, titular da terceira delegacia de polícia no bairro do Alicrim. Então, Vicente, a fuga dessa, como é que acontece? O senhor tomou conhecimento dessa transferência? Como foi que aconteceu? O que realmente aconteceu na terceira delegacia de polícia? Ô, Miratã, eu fui tomado de surpresa quando fui comunicado pelo diretor da penitenciária, doutor Darcy Carlos, de que sua excelência doutor Alci tinha determinado a transferência do Manoel Luiz Freire para cá. Em primeiro lugar, porque a maioria dos crimes cometidos por ele foi aqui na área do Alicrim. Não tinha segurança nenhuma, nem de garantir a vida dele, nem de garantir a permanência dele na delegacia. Nós não tínhamos sequer cadeados. Imediatamente, entrei em contato com o senhor excelente secretário de segurança, que me forneceu os cadeados. O Biratã Camilo, especial da terceira delegacia de polícia do bairro do Alicrim. O Biratã Camilo, especial da terceira delegacia de polícia do Alicrim.